Bom dia pessoal, Auto Mecânica Lupa, vindo com mais um vídeo aí, hoje nós temos aí o veículo Meriba Chevrolet, esse veículo o nosso cliente reclamava de falhamento, ele chegou a substituir vela, cabo de vela, rodou por um tempo aí, sem falha, porém voltou a falhar novamente, enfim, ele trouxe o veículo aqui para nós, para a gente verificar, e o passo aqui foi desmontar, remover o cabeçote, o cabeçote já está aqui removido, vocês podem ver na tela aí, já está até preparado aí, para o bloco do motor, preparado para estar colocando novamente aí o cabeçote, e aí olha só o que aconteceu, vamos lá, vamos aqui para a imagem do cabeçote, dois cilindros aí não funcionando, de fato o problema era isso aqui, olha só o problema pessoal, junta, vocês conseguem ver aí, eu vou chegar mais próximo, junta, queimou, ela trincou aqui, olha lá, trinca e aqui, em dois cilindros, enfim, não tinha condição né, não tinha condição do motor estar em pleno funcionamento, então é isso aí pessoal, o cabeçote agora, ele vai passar aí, um tratamento de retífica né, vamos fazer uma retífica, vamos estar montando novamente, para o motor estar em pleno funcionamento, então é isso aí, o que que acontece, o videozinho aqui, deixa eu pegar um foco melhor, o vídeo é para estar alertando o seguinte, dê um problema no seu veículo, bate a seu mecânico de confiança né, e faça um orçamento, olhe lá, realmente o que está acontecendo, e resolva o seu problema, antes que você fique na estrada, porque um problema desse, se continuasse né, continuasse o veículo aí, pela estrada rodando, ele ia ter um transtorno, vamos dizer uma viagem, você está fazendo uma viagem aí com a família, e você ia ter que ficar na estrada aí, perder seu final de semana né, então é isso, mais um vídeo aí para alertar, se o carro começou a aparecer alguma falha, algum problema, às vezes não é só cabo de vela, às vezes não é só vela, problema né, não é um problema ali de ignição, e é isso daí que vocês estão vendo aí, é um problema mais crítico, lembrando que, se deixar, continuar o problema, falhando, poderia ali ter acontecido ali de queimar mais a junta, dar um calço hidráulico e perder aí o motor né, perder o motor, travar a biela, e aí o serviço né, ia ficar mais caro, vamos falar assim né, mais caro, beleza pessoal? Isso daí, foi mais um vídeo, obrigado aí para o pessoal que está acompanhando o nosso canal né, comentem, façam a pergunta, lembrando que no, abaixo aí no vídeo tem toda a descrição aqui, o endereço né, da oficina, se o pessoal quiser conhecer, vim aqui né, beleza pessoal? Forte abraço, tchau tchau!